Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Trago mais um vídeo das lojas americanas com descontos, ofertas, novidades, sua sugestão que é deixada aqui nos comentários, numa pesquisa de preços e se gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, deixa seu like para ser recomendado no próximo, sempre posto várias lojas para comparação de preços e vocês escolherem a sua preferidinha, meu muito obrigado aos inscritos, aos que estão chegando e se inscrevendo no canal, sejam muito bem-vindos! Eu encontrei por aqui panela elétrica de 1.800 litros, 630 watts, Electrolux, 349, uma vez no cartão, 314,10 ou 349 em 12 de R$ 29,08. Conjunto de travessas, com duas peças La Cuisine, fruta cor, R$ 89,99 ou em 9 de R$ 9,99. E não esqueça, deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo. Aparelho de jantar Silvestre, 18 peças La Cuisine, nova coleção, R$ 409,99 ou em 12 de R$ 34,16. Bembal, prato raso e prato de sobremesa. Panela revestida de cerâmica, fundo indução, R$ 143,00 ou em 12 de R$ 11,91. Rodo mágico Mopi, de 27 cm, sequito, super absorvente, limpa, seca e varre, R$ 74,90, uma vez no boleto, R$ 69,65 ou R$ 74,90, em 7 de R$ 10,70. Multiprocessador Filco, 4 em 1, na cor preto com laranja, R$ 249,90 ou em 12 de R$ 20,82. Conjunto com 3 panelas Belga, Tognana, revestimento cerâmico, de alta performance, para fogão indução, R$ 652,30 ou em 12 de R$ 54,35. Smart TV LED, 32 polegadas Samsung, HD com conversor digital, tem HDMI, USB, Wi-Fi, R$ 1.349 ou em 12 de R$ 112,41. Panela indução, 1.800 litros, com tampa de vidro, Multiflom, R$ 89,90 ou em 9 de R$ 9,98. E aqui eu trago sugestão deixada aqui nos comentários, numa pesquisa de preços, e não esqueça, deixe aí o produto que você quer ver no próximo vídeo. Smartphone Samsung Galaxy A10, 32 GB de armazenamento, dual chip, Android 9.0, tela de 6.2, octa-core, 4G, câmera de 13 e 2 megapixel, de R$ 989,00 por R$ 890,10 no boleto, ou R$ 989,00 em 12 de R$ 82,41. Escova secadora Soft Britânia, R$ 179,39 ou em 12 de R$ 14,94. E não esqueça de deixar seu like para ser recomendado no próximo vídeo. Poltrona decorativa 4 pés palito, e olha só, dessa vez trouxe na cor suede turquesa, R$ 199,00 ou em 12 de R$ 16,58. Uma da sugestão deixada aqui nos comentários, meu muito obrigado, a você que participa. Chaleira Roma, e olha só, com 2 litros e 700, com apito Brinox, R$ 129,90 ou em 12 de R$ 10,82. Acento para cadeira Futon, tecido Oxford, 3 peças, R$ 38,97 ou em 3 de R$ 12,99. E aqui no site das lojas americanas, eu encontrei em diversas cores. Liquidificador Espírica Dense, R$ 139,90 ou em 12 de R$ 11,65. Aparelho de jantar e chá, 20 peças, porcelana Oxford, R$ 349,90 ou em 12 de R$ 29,15. Tem pratos rasos, pratos fundos, pratos de sobremesa, xícaras e pires de chá. Jogo de panela roxa, com revestimento cerâmico, 4 peças, clink. E olha só, R$ 269,90 ou em 12 de R$ 22,49. Panela elétrica Filco multifuncional, até 3 xícaras, R$ 219,90 ou em 12 de R$ 18,32. Smartphone Samsung Galaxy A71, com 128 GB de armazenamento, dual chip, Android, tela de 6.7, octa-core 4G, câmera quádrupla de 64 MB. Tem outras de 12, 5 e 5 megapixels. Filmadora 4K, R$ 2.199, uma vez no boleto, R$ 1.979,10 ou R$ 2.199, em 12 de R$ 183,25. Panela de pressão alumínio polida, 4,5 litros com visor, MTA, R$ 99,90 ou em 10 de R$ 9,99. Tablet Samsung Galaxy, com 32 GB, 4G, tela de 8 polegadas, Android, quad-core. E olha só, R$ 999,99 ou em 12 de R$ 83,33. Secador de cabelos Typhi, 1.700 watts, R$ 175,17 ou em 12 de R$ 14,59. Panela de pressão rochedo, Clipson alumínio revestida, 4,5 litros, fechamento externo, R$ 269 ou em 12 de R$ 22,41. Kit Filco Rubi, vem batedeira planetária, mais liquidificador, R$ 429,99 ou em 12 de R$ 35,83. Smart TV, 50 polegadas, LG, UHD, 4K, tem Wi-Fi, Bluetooth, HDR e inteligência artificial, R$ 2.399,99 ou em 12 de R$ 199,99. E não esqueça, inscreva-se no canal, aperta o sininho das notificações e deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo. Fritadeira elétrica sem óleo, R$ 2,700, 1500 watts, da Mondial, R$ 379 ou em 12 de R$ 31,58. Jogo de taleres, Tramontina, 25 peças, R$ 68,38 ou em 6 de R$ 11,39. Panela de pressão elétrica, 5 litros, Electrolux, R$ 369 ou em 12 de R$ 30,75. Almofada nó escandinavo, rosa, R$ 35,00 ou em 3 de R$ 11,66 e aqui no site das lojas americanas tem em outras cores. Tanquinho lavadora de roupa semiautomática, Colomarque, 10 quilos, R$ 439,00 uma vez no cartão, R$ 412,66 ou R$ 439,00 em 12 de R$ 36,00. Conjunto de mesa lateral, apoio retrô, decore, R$ 249,90 uma vez no cartão, R$ 212,41 ou R$ 249,90 em 12 de R$ 20,82. Kit 2 em 1 com liquidificador e batedeira planetária de 4 litros, R$ 519,99 ou em 12 de R$ 43,33. Uma da sugestão deixada aqui nos comentários, já trouxe para vocês aqui na cor amarelo, rosa e hoje deixaram na sugestão dos comentários para trazer no verde. Obrigado pela sua participação. Jogo de panelas antiaderente com fundo de indução, 3 peças azul marinho La Cuisine, R$ 299,99 ou em 12 de R$ 24,99. Jogo de facas inox, 9 peças plenos Lamontina, R$ 49,99 ou em 5 de R$ 9,99. Kit cabeceira rio com calçadeira Veneza casal, suede rosê e olha isso, R$ 938,90 ou em 12 de R$ 78,24. Uma da sugestão deixada aqui nos comentários e aqui no site das lojas americanas tem em outras cores. Jogo de panelas Lamontina Solar, aço inox, fundo triplo e indução, 4 peças, mas pegador de massa, R$ 499,90 ou em 12 de R$ 41,65. Fritadeira elétrica sem óleo Airfryer Filco, 3 litros com timer R$ 398,94 ou em 12 de R$ 33,24. E não esqueça, inscreva-se no canal para sempre receber descontos, ofertas, numa pesquisa de preços compartilhadas aqui no canal. Mobi giratório com balde R$ 123,49 por R$ 94,99 ou em 9 de R$ 10,55. Lavadora de roupas Electrolux e olha isso, com cesto inox, dispenser autolimpante 12 quilos, R$ 1.559 ou em 12 de R$ 129,91. E é isso meus amores, que pude mostrar para vocês, espero que tenham gostado do vídeo, inscreva-se no canal, todos os dias compartilhe o pesquisa de preços, achados, novidades, sua sugestão que é deixada aqui nos comentários. Eu quero agradecer aos inscritos, aos que estão chegando e se inscrevendo no canal e se gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí seu like e até o próximo vídeo.